Olha o local. A gente está procurando aqui uma obra antiga que me passaram que teve nesse lugar na época de 30. Como vocês podem ver, existem bastante indicativos. Deixa eu tirar aqui. Olha o tamanho dos tijolos. O local continua sendo aquele mesmo, próximo àquela residência que nós fizemos no último vídeo. Agora estamos no local. Ah, consegui um tijolo inteiro. Olha aqui. Olha o tamanho desse tijolo. Olha inteirinho. Bem grande. Já tem alguns indicativos aqui, que eu já falei para olhar, mas ainda não verifiquei. Olha, restos de obra aqui. Dá para ver que aqui tinha uma casa. Um alicerce. Com certeza a casa era aqui. Aqui, alicerces aqui. A gente vai verificar todo esse espaço aqui. Vamos ver se a gente dá sorte de achar alguma coisa legal. Beleza? Então, já sabe, né? Dá aquela força para o velhinho. Se inscreve. Divulga nossos vídeos nas suas redes sociais para dar uma força para o canal. Dá o seu like ou dislike, que é um direito de cada um. Mas não se esquece de colocar no comentário se vocês estão gostando ou não. Para a gente poder melhorar, consertar, sei lá, alguma coisa, tá? Que seja para a melhoria do canal e dos vídeos. E para quem gosta de comprar na Amazon, não esquece, temos uns links. Temos uns links lá. E dá uma olhadinha lá. Tá bom? Beleza? E aí, pessoal. Tava ali. Vamos pegar uma porca com um resto de rosca que saiu aqui. Sinalzinho 17, 18 aqui. A gente vai dar uma olhada. Terminal de alguma coisa. Não sei o que é. Tem um parafuso junto. Muita calma nessa hora. Acho que eu já achei. Pedaço de alumínio de algum material. Tá vendo? Tipo uma moldura. Peguei aqui. Olha que legal. Acho que ninguém vai saber. Deixa eu pegar aqui. Se for o que eu estou pensando, é um espremedor de alho, não é? Até hoje se tem. Um espremedor de alho, onde você coloca o alho e aperta os furos. show, gostei. Bem velho isso aqui. Removir umas pedras aqui. Uns tijolos, lógico, né? E olha o que eu achei aqui no meio. Cheio daquele... Olha. Piolinho de cobra, que a gente conhece aqui na região. Então, no meio desses tijolos aqui, a gente vai achar bastante inseto. Então, todo cuidado é pouco, né? Tomar cuidado com aranha, escorpião. Tem bastante locais aqui. Ai, que legal. A antiga fechadura da casa. Está vendo? O trinco. O trinco. Que deve ter soltado. E a fechadura. Sinal variando entre 25. Com certeza é alguma peça metálica. A gente vai tentar localizar aqui, tá bom? Tirar primeiro a... Já achamos a fechadura da casa. Estamos chegando ao próximo. Vamos ver o que possa ser. É um pino. Ou é um prego. Vamos movimentar essa pilha aqui. Cuidado com escorpião, né? Sempre tome cuidado, tá gente? Para mexer. Piolho de cobra aqui, ó. Aparentemente já achei, ó. Um pedacinho de ir aquele alumínio que vai embalagem de cigarro, ó. Sinal 16 aqui. Vamos ver se a gente consegue descobrir o que é. A terra aqui é bem dura, tá? Tem que ter paciência. É um preguinho. E acusou sinal bonito. Acusou 16. Achei um... Parece ser corda, mas eu não... Não sei dizer o que que é. Hum? Seja que for, resistiu ao tempo. Achei aqui, pessoal. Tá vendo? É um pedaço de alumínio aqui. Bem do lado da árvore, ó. Entre 13 e 14, tá bom? Removemos aqui um bom material. Olha o tamanho dos tijolos. Não consigo tirar aí. Pensa num tijolo grande e pesado. E o sinal tá lá no fundo, ó. Vou ter que ir removendo a paciência. Até descobrir o que que é. Tirei aqui, pessoal. Para nada de valor, ó. Uma lata de sardinha, eu acredito. Olha. Bem velha. E ó, profundidade. Sinal variando entre 24, 38, 35, tá? A gente vai cavar. Quem sabe? Acha uma moedinha. Tijolos. Tem que ter calma nessa hora, ó. Bastante entulho. Infelizmente não é. Uma peça de alumínio. Pode ser um copinho de alumínio. Pode ser um capacitor. Não sei. Sinalzinho aqui, ó. Vamos ver o que possa ser. Sinalzinho promissor aqui. Sinal meio grande para ser moeda. Achei aqui, ó. Uma liga metálica. Mas não tem problema, não. Tá divertido. Vamos ver. Estamos chegando. Ah, já achei aqui a peça. Parece que é um alumínio, viu? Tá aí, ó. Sabe o que é isso, gente? Olha o cabo. Uma panela. Uma panela de alumínio. O cabo ficava aqui. Uma panela de alumínio. Um cabo de madeira. Legal, né? Sinalzinho aqui. Vamos ver o que possa ser. Pessoal, chegou gente aqui, né? Que tava passeando. Aí eles pararam. Eu tive que cortar o vídeo. Na realidade, não é a chama esse material aqui, tá? Eu não consegui descifrar ainda o que que é. Mas, a princípio parece um pino de fechadura, mas eu acho que não seja, não. O material, acabei pegando aqui, ó. Na hora da pá. E tem mais sinal nesse buraco. Eu vou continuar cavando, tá bom? Vamos ver o que que a gente pode achar aqui. Vamos lá. Ó, eu tenho sinal aqui dentro ainda, tá vendo? Tá aí, pessoal, ó. Achamos o material aqui. Olha o tamanho desse buraco. Foi aquele pino que eu mostrei. E agora essa... Um aro aqui, ó. Não sei dizer o que que... Que possa ser aqui. Sinalzinho aqui, pessoal. Deu sinal 19. Achei que fosse um alumínio, alguma coisa. Mas parece que é algum material ferroso, tá? Ele é bem grande. A terra é bem dura aqui. Vamos ver se eu consigo tirar pra vocês. Que é isso? Tá? Um chinelo. Aparentemente parece que é confundido. Mas eu posso estar enganado. Tá conseguindo tirar. Nossa, gigante, hein? Não imaginava. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem. Tá aí. Nossa senhora... Sei lá o que é isso. De 19 a 21. A gente vai cavar. Tá aqui próximo. Ah, já achei, já. Será que é isso? Não, não é. Olha aí que legal. Fronteiras... Fronteiras. Uma bandeira da Argentina. Essa eu não sei qual é. Um adesivo. Vamos ver se a gente achou. Aqui não tá. Tá aqui, ó. Sinal 19. Acusou esse material aqui. Sinalzinho aqui, pessoal. Vamos ver o que possa ser. Estão tijolos aqui. Vamos ver se nós localizamos. Achei aqui. Um pedaço de... Tampa de alguma lata. Não é a primeira que eu acho. Bem do lado tem um alicerce aqui da casa. E eu consegui um sinalzinho aqui. Bem no... No final do alicerce. Está cavando tudo que pode aqui, tá? Achei bastante coisas. Coisas velhas mesmo, né? Louco pra achar uma moedinha. Mas ainda não dei sorte. O Vankt é um aparelho bem generoso nos buracos. Tudo nele é fundo. É difícil você conseguir alguma coisa rasa. Como o Vankt. Chegamos aqui. Mas ainda não consigo ver o que é. Uma peça metálica. Talvez uma lata. O problema é que tem muita... Muita entulho. E é difícil pra você... Conseguir tirar... Um objeto. Tá aí. Foi esse material aqui que eu achei. Deixa eu acertar a câmera aqui pra vocês. Estava lá embaixo. A gente nem começou... A cavar. O local é bem... Acredito que é uma casa de uns 60, 70 metros quadrados, né? A gente veio dessa parte aqui. Da moto pra cá. Já chamou bastante coisa. E a gente chegou agora nesse ponto aqui. Mas eu não vou conseguir terminar, tá? A bateria tá quase acabando. Daqui a pouco eu vou ter que parar. E voltar aqui num segundo vídeo. Uns tijolos gigantes, tá? Bem doido o lugar. Gostei demais. Ali tem um... O resto da obra. Parece que eu tô dentro da casa, olhando assim. A gente tá do lado agora de fora. Olha aqui o resto da estrutura. Olha o tamanho dos tijolos. Tem muito sinal aqui, tá? Muito sinal mesmo. Vamos ter que... Voltar aqui. Mais de uma vez. Tô tentando descobrir onde é a entrada da casa. E... O que que acontece? Eu tô tendo que remover todo esse material aqui, ó. Dá sinal embaixo disso daqui, ó. Eu tenho que remover tudo pra descobrir o que que é. Aqui, ó. Dá pra ver que é uma obra bem antiga, né? Segundo conto é da época de 30. Aqui ela vem, ela vem pra cá. Show de bola, né? Vamos continuar a brincadeira aqui, que tá bom demais. Sinalzinho... Entre... 17... 18... Tá bom? Aparentemente não tá fundo. Muito... O entulho da casa aqui... Vamos ver se saiu. Sinal 18 tá aqui. Geralmente o sinal filme é metal. A bateria tá acabando, tá? Nossa! Sinal forte, olha. Achei aqui um metal bem grande. Olha. Vamos ver o que é. Encanamento? A ver o desencanamento? Ou não? Não. Um pedaço de garfo de bicicleta. Aquelas bicicletas antigas. Então, pessoal. Como pode ver... Catando as coisas aqui. Tô falando com vocês e tô catando as coisas. Como vocês podem ver, o lugar é... Um lugar bem antigo. Tô me dirigindo já pra... Pra moto aqui. Pra mostrar os achados pra vocês. Eu tô aqui é... Mais de três horas, tá? A bateria não aguenta, né? Nem eu aguento, na verdade. A gente vai mostrar... Nossa! Vai mostrar os achados. E mostrar mais um pouco do local. Ok? Os achados não foram muito significativos. Coisas antigas mesmo. Mas o local... O local é louco. A gente vai... Vou mostrar um pouco. Vamos dar uma volta... Do lado dessa... Dessa casa. Pra gente... Já se preparar pro próximo vídeo. Eu acredito que a gente vai achar alguma coisa legal aqui. Aguenta aí. A gente tá andando em volta dela aqui agora. Como vocês podem ver... Bastantes sinais da construção. Eu não consegui fazer nem metade, tá? Porque são duas casas. Ainda tem muitos lugares, olha... Pra gente verificar. A casa... Segundo o conto, é da época de 30, de 40. Eu já estive nesse lugar aqui. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. Nós já fizemos um vídeo... Um não, dois vídeos. Lá naquela pedreira lá. Tá vendo? Lá tem uma pedreira. Já fizemos alguns vídeos aqui. É uma... Uma antiga pedreira. No vídeo anterior... Nós estávamos... Lá do lado daquele paredão. Onde tem outra casa antiga lá. Que eu não tive acesso. Tá bom? E... Agora a gente está nessa área aqui. Mas tem mais coisas pra ver, tá? Deixa eu ver se eu acho um tijolo inteiro... Pra mostrar pra vocês. Os tijolos aqui são gigantes. São gigantes. Ó, tem um... Essa letra... Um O ou um zero aqui nele. Eu não sei o que é. Olha lá. É um local muito louco pra... Pra pesquisa. Tá aí, pessoal. Achamos esses materiais hoje aqui, ó. A pesquisa praticamente começou hoje nesse local. Então não ia achar muitas coisas interessantes, né? Sempre o foco é achar alguma coisa... Tipo moeda. Cavei em vários lugares, mas... Não deu. Achamos uma panela aqui. Quebrou o cabo na hora de tirar. Os copinhos, parecem descapacitores. Conseguimos achar a fechadura da porta da casa. Tá vendo aqui? É o trinco dela. Uns pedaços de lata que eu achei. Achamos aqui um... Metade de um quadro de... De um garfo de bicicleta antiga. Parece aquelas bicicletas da Monark. Achamos essa barra de ferro aqui. Bem pesada. E grande, ó. Inclusive não dá pra levar, tá? Vou ter que largar aqui e vir uma outra hora. Vou deixar próxima essa árvore aqui, ó. Achamos aqui um... Espremedor de alho, né? Achamos essa peça aqui interessante, aqui, ó. Junto com essa redonda aqui, ó. Mas eu não sei o que é, tá? Vou analisar isso daqui. A princípio eu achei que era um pino de fechadura, mas pela grossura do material... Não tem cara de ser pino, não. Achamos uma porca aqui. Material galvanizado, não apodrece, tá? Como tem uma rede elétrica passando aqui por cima, pode ser que seja da rede elétrica, né? Alguns lacres. Um terminal aqui. Nada muito interessante. Mas em compensação, o prazer foi ótimo. Belezinha, então. A gente vai voltar aqui no próximo vídeo. Eu pretendo voltar aqui pra gente continuar vendo essas... Essas estruturas aqui, ó. A casa fica naquela área ali. E aqui tem outra casa aqui também, ó. São duas casas. Então a gente vai ver tudo isso daqui. Quem sabe a gente ache uma coisa legal. Beleza? Então, já sabe, né? Vocês aí que estão chegando aí, dá uma força pro velhinho. Se inscreve. Divulga os vídeos nas suas redes sociais pra ajudar o canal. Dá o seu like ou dislike, que é um direito de cada um. E não esquece de postar no comentário se vocês estão gostando ou não. Porque a gente andou tendo umas reclamações, porque a gente não tá conseguindo achar materiais nobres, né? Tá achando só materiais velhos. Eu não ligo muito pra isso, sinceridade, tá? Pra mim é o prazer do hobby que importa. Mas tem pessoas que se ilude. Acho que tem que vai comprar um aparelho e já vai sair achando ouro aí, achando metal precioso e vai ficar rico. Que não é assim que funciona. Os detectoristas aí que exercem o hobby aí sabem que eu tô falando é verdade. Em relação ao aparelho, todos os aparelhos da variação de ID, tá? O caro e o barato. Então é você que tem que saber decifrar isso pra conseguir achar metais legais. Eu, no caso, eu optei em pegar esses materiais. Poderia optar em não pegar. Eu optei, porque era um lugar velho e nem sempre tudo que é de ferro não presta, tá? Tem coisas que tem muito valor. Olha, essa fechadura era de metal. Se eu não tivesse com o ferro ligado, não ia pegar. Garfos, muitas coisas que estão aqui. Então é opcional de cada um pegar ou não pegar. Belezinha, então? A gente vai, o próximo vídeo com certeza vai ser aqui. De novo, a gente vai continuar nessa obra aqui. Nessa construção aqui, demolida aqui, sei lá o que que é isso. Fechou, então? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto